Música A presença de integrantes de movimentos ligados à agricultura familiar e à reforma agrária nas galerias do plenário Getulino Arteaga dominou os discursos da sessão ordinária desta terça-feira. Eles querem apoio parlamentar para aprovar projetos que beneficiem o segmento. O deputado Luiz César Bueno usou a tribuna para reforçar que duas proposições já se tornaram leis, entre elas a política estadual de compra da produção da agricultura familiar. A Assembleia fez a sua parte, conseguiu fazer ser lei a lei que institui a política estadual de compra para a agricultura familiar, a lei 19.767, e também a lei que dispõe sobre a desoneração do ICMS dos produtos que são produzidos na roça, nas pequenas propriedades da agricultura familiar. E essas leis precisam sair do papel. Já foi sancionada, publicada na Assembleia, sancionada pelo governo do Estado, publicada no Diário Oficial. E os produtores da agricultura familiar estão aqui hoje porque precisam de resolver esse problema de leis que beneficiem a pequena produção. Presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, a deputada Isaura Lemos acrescentou que a governadoria chegou a enviar à Assembleia projeto que institui o Fundo da Agricultura Familiar. A área receberia recursos vindos do Tesouro Estadual. Nós temos tido vários cortes do governo federal aos programas da moradia, da educação, da saúde, e especialmente da produção. E os trabalhadores e trabalhadoras rurais precisam que seja enviada a essa casa a criação do fundo para a agricultura familiar, um fundo de investimentos, porque os grandes agricultores conseguem empréstimos, eles têm condições. Já os pequenos agricultores precisam do apoio do governo. O líder do governo explica que dificuldades financeiras podem ter levado o governo a retirar a matéria da Assembleia. Ele também anunciou que o presidente da casa, deputado José Vitti, vai receber representantes dos camponeses nesta quarta-feira, às 10 horas. Acertamos com eles que buscaríamos uma agenda com o presidente da casa e também uma agenda com o governo, e assim nós o fizemos. Quando foi apresentado o projeto, a realidade do estado financeiro era uma, hoje é outra. Mas todos os pontos colocados ali são extremamente importantes, não só para o segmento, mas para o pequeno produtor. E é nesse sentido que nós estaremos abrindo essas audiências para que possamos abrir a discussão. E aí, os caminhos nós vamos buscando com muita conversa, com muito debate, para que possamos achar a melhor solução. Durante a apresentação de matérias, o deputado Cimeison Silveira propôs projeto que institui um sistema de pagamento em ordem cronológica de empresas que realizam obras públicas para o estado. É o pagamento das obras do estado em ordem cronológica, de forma que quem começa uma obra, ele receba os pagamentos dessa obra na ordem de execução, para que nenhuma outra passe à frente uma da outra. As decisões de pagamento, elas não podem ser de caráter aleatório, elas têm que ter uma cronologia de pagamento. TV Assembleia. Informação com credibilidade.